Pois não, Boioli? É, e veja só, mais uma tragédia no trânsito foi registrada aqui na nossa região. Essa foi na nossa vizinha São Carlos, por volta das 8 horas da manhã. Segundo informações, uma moto teria ultrapassado o sinal vermelho e colidido num veículo. O motorista da moto morreu no local. Ele foi identificado como Jardel Silva de Souza, de 24 anos. O condutor do Siena, de 39 anos, diz que subia na sua mão de direção, sentido a escola do seu filho de 5 anos, onde deixaria a criança que estava dentro do carro. O motorista da motocicleta não teria respeitado o sinal de pare e colidido na sua lateral. Ele chegou a perder o controle do veículo e quase colidiu em um outro carro, parado na via. A vítima foi socorrida, chegou a ser atendida, por viaturas que foram até o local, viaturas do SAMU. Mas, infelizmente, ela já estava sem vida. O caso foi registrado em boletim de ocorrência depois do trabalho do IC, Instituto de Criminalística. A Polícia Civil agora vai tentar decifrar como esta ocorrência aconteceu. Ainda ontem a gente trouxe aquele estudo, né, Chico? A gente ficou até espantado, né, que a maioria das mortes e dos acidentes graves acontecem no que o estudo chamava de vias municipais. A gente se perguntou se é que está considerando as vicinais e tal. E acho que aí a gente tem a resposta, né? Veja, ontem em Araraquara não foi com uma vítima fatal, né? Ainda bem, está grave, mas está se recuperando. Mas foi um acidente grave dentro do perímetro urbano, numa avenida. E agora em São Carlos, um jovem também numa moto perde a vida, rapaz. Sai de manhã, dá tchau para o pai, para a mãe e não volta mais para casa. Perde a vida dentro da cidade. Uma coisa realmente assustadora.